Você não precisa ser psíquico para prever o futuro, às vezes basta apenas analisar o presente. O ano de 2050 ainda parece muito distante, mas muitos de nós provavelmente poderemos testemunhar o que aconteceu com este mundo até lá. Neste vídeo vamos destacar algumas das coisas incríveis e algumas outras não tão boas que podem acontecer nos próximos 30 anos. Mas antes de começarmos este vídeo, gostaria de lhe pedir se você ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva. Deixe seu joinha no vídeo para nos ajudar. Se inscreveu no canal? Deixou seu joinha? Agora confira comigo o que acontecerá no mundo até 2050. Envelhecimento controlado Um cientista acredita que os primeiros seres humanos que viverão até mil anos já nasceram. O envelhecimento é uma doença e pode ser curado, alegou o cientista de Gray. Suas teorias baseiam-se na ideia de que os tratamentos que prolongam a vida serão acelerados para que, eventualmente, correspondam à velocidade com que envelhecemos. A expectativa de vida está crescendo em dois anos por década no momento, diz de Gray. Mas será um ano por ano. Ferroviária da Rússia para os Estados Unidos O Kremlin sugeriu que um túnel de 100 quilômetros através do estreito de Bering poderia possibilitar viagens ferroviárias pelo mundo. Vladimir Putin, é claro, ainda estará vivo para se sentar na primeira classe. Conclusão programada de um projeto proposto para criar uma ferroviária que conecta Moscou à Nova York. Colonização de Marte Acredita-se que até o ano de 2050 haverá colonos em Marte. Eles podem vir ao planeta vermelho como parte do projeto Mars One, mas os cientistas terão que resolver muitos problemas antes disso. No entanto, existem pessoas, por exemplo, Steve Wozniak, que acreditam que não iremos a outros planetas. Aguardemos! Novos países A ilha Bougainville, no Oceano Pacífico, é formalmente a região autônoma de Papua Nova Guiné. No entanto, em 2019, pode se tornar um país separado, mas apenas se a maioria da população votar nesta decisão em um referendo. A Nova Caledônia, que agora faz parte da França, também pode se tornar um país separado. Reator termonuclear A construção do Reator Experimental Termonuclear Internacional foi iniciada no sul da França em 2007, a 40 quilômetros de Marsélia. Este reator é muito mais seguro do que os reatores nucleares tradicionais, porque, em caso de acidente, as emissões serão insuficientes e uma evacuação não será necessária. Asteróide Apophis pode chegar à Terra Apophis é um asteroide que causou um breve período de preocupação em dezembro de 2004, porque as observações iniciais indicavam uma probabilidade de que ele poderia atingir a Terra em 2029. Mas, de acordo com os cientistas, a probabilidade disso acontecer é de apenas 2,7%. Prédio mais alto do mundo Hoje, o edifício mais alto do mundo é o Burj Khalifa em Dubai, mas esse recorde será quebrado em 2020. Por essa altura, a construção da Torre de Jeddah será concluída na Arábia Saudita. Sua altura será de 1.006 metros. Primeiro hotel espacial A empresa privada Baylow Airspace planeja colocar em órbita uma unidade residencial desenhada para receber hóspedes terráqueos. Os testes com esses módulos foram concluídos com sucesso, e um deles é inclusive usado por astronautas da Estação Espacial Internacional como dispensa. Veneza Inabitável Isso não significa que a cidade estará completamente debaixo da água. Pode acontecer, mas não antes do ano 2100. No entanto, há preocupações de que o nível da água na Lagoa Veneziana aumente tanto que seja impossível viver nas casas. Tripulação Aurora O programa da Agência Espacial Europeia está focado em estudar Lua, Marte e asteróis. Inclui voos automáticos e tripulados. Antes de enviar pessoas para Marte, eles enviarão cargas e desenvolverão tecnologias de repouso e retorno à Terra. A tripulação Aurora com destino a Marte está prevista para sair no ano de 2023. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Vamos fazer a maratona curiosa? Está aparecendo em sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Estou esperando cada um de vocês em um dos vídeos que sugerimos, hein? E obrigado por nos assistir!